Salve, salve, adventores! E aí, hoje, onde nós estamos? Santos! A gente vai fazer um city tour hoje por aqui. Vai ser bem legal. Vem com a gente. Bora! Vem com a gente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, será que essa aqui é uma Nibbles 2000 ou uma Nibbles 2001, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.